Quem não cultiva plantas e ervas pode encontrá-las com facilidade nos mercados públicos de Belém. Na feira do Ver o Peso a diversidade é grande. As barracas das erveiras são praticamente uma farmácia natural. Dona Maria veio de Abaitetuba comprar um remédio para o filho que sofre de hérnia de disco. Ela diz que usa as ervas há muito tempo e garante que são eficazes. O que a senhora vai levando aí para ele? A banha do bagre. É bom? É bom. Para fazer massagem? Para fazer massagem e dois pingos para ele no chá. Vai melhorar? Vai melhorar, se Deus quiser. Há mais de 33 anos, Dona Coló, como é conhecida, vende ervas e plantas no Ver o Peso. O conhecimento dela sobre os efeitos curativos foram passados pela mãe. Ela acredita no poder de cura das plantas. As nossas ervas, elas têm o poder, elas têm a força. Depende de você usar como deve ser usado. Por exemplo, eu estou com dor de cabeça, aquela dor, aquela chaqueca ruim na minha cabeça. O que é que eu vou fazer? Vou pegar três folhinhas de catinga de mulata, a folha do majiricão, um galinho da pataqueira, um galinho do cravo. Vou macerar tudo naquela água, vou banhar minha cabeça com aquela quantia certa. Este farmacêutico diz que é muito importante consumir medicamentos manipulados e ervas com acompanhamento médico. Todo produto, caseiro ou não, tem que passar de preferência num profissional de saúde, o médico. É o médico que tem que orientar, o médico que tem que receitar. É o médico que tem que ser usado, o médico que tem que ser usado.